E nós vamos abrir espaço agora para falar de solidariedade pela vida. Isso mesmo, porque um grupo de pessoas se uniu para ajudar um casal aqui de São José do Rio Preto que está lá em São Paulo por conta de uma necessidade médica. Quem vai falar com a gente a respeito desse caso, qual é esse trabalho, é a Joyce Cremonese. O motivo é especial pela vida de uma pessoa e eu quero saber qual é o trabalho que o grupo está fazendo e quem está em casa como faz para também ajudar, aumentarmos essa corrente. Joyce, bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, uma verdadeira corrente do bem. O que acontece? Em junho do ano passado, o hospital de base emitiu uma nota dizendo que eles não vão mais fazer, pelo menos por enquanto, o transplante de pulmão. Acontece que a Sueli, ela está na fila, ela é agora, provavelmente a primeira para receber essa doação. E o transplante de pulmão é um transplante que precisa que o doador esteja o mais próximo possível do hospital porque não pode demorar muito. Então, ela teve que ir para São Paulo, que é o hospital mais próximo agora a realizar esse transplante. Então, ela teve que se mudar. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem condição, né? Imagina, do dia para a noite, ó, vai para São Paulo e fica lá esperando, né? É complicado essa situação, né, Sandro? Então, eles foram, mas estão contando com uma ajuda muito especial de amigos aqui de São José do Rio Preto. E uma dessas pessoas é a Isabel, que conhece o casal há anos. Isabel, o que vocês estão fazendo, então, para ajudar, né? A Sueli e o Darcy, que estão lá em São Paulo. Bom dia. Olá, Joyce, bom dia. Bom, na verdade, eu nada mais fiz do que reunir um grupo de amigos mesmo, solidários, todos com suas jornadas de trabalho, né? E uma vez a um mês, nós nos reunimos, né? Para produzir esse pão manualmente, né? Aliás, mais pessoas de boa vontade que terminam a sua jornada de trabalho e vêm com muito amor. E todo mês a gente tem produzido, né? E dessa produção nós temos bancado, ajudado, né? A suprir as despesas deles lá em São Paulo. Eles literalmente estão colocando a mão na massa em prol aí desse casal que precisa mesmo dessa ajuda, né? Literalmente a mão na massa, literalmente. A renda deles é pequena. O local onde eles têm que ficar não pode ser um abrigo compartilhado, né? Precisa ter ali uma atenção especial por conta da gravidade do problema dela, né? Então, para manter com uma renda mínima, acomodação por lá, combustível, por mais próximo que eles estejam ali do hospital, alimentação. Então, não fosse essa ajuda desse pessoal, né? Que eu agradeço todos os dias pela vida de cada um, seria inviável. E Sandro, já já a gente vai explicar como que o pessoal pode fazer para ajudar. A Sueli e o seu Darcy, que estão lá em São Paulo, gravaram um vídeo para a gente, falando um pouquinho mais da importância aí dessa doação. Vamos ver. Esse pão é muito importante para nós aqui em São Paulo. Esse dinheiro que é vendido o pão, ele é revertido em aluguel. É esse dinheiro do pão que nos mantém aqui em São Paulo à espera do transplante. Sem esse dinheiro do pão, a gente não ia estar aqui. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. E que Deus os abençoa a cada um de nós. E que a gente possa vencer essa batalha que está tão pesada, que é esse transplante. Então, eu creio que logo, logo o meu transplante já está a caminho. E, né, estando a caminho, fazendo essa cirurgia, correndo tudo bem. Logo estarei de volta para a minha casa. Estando dentro da minha casa, já não preciso me preocupar. Porque aí não vou mais parar do avião, né? Enquanto eu estiver fora, eu preciso da ajuda de vocês. E também quero comunicar, né, a vocês, né, que é dos amigos, familiares. Para falar sobre órgãos, doem órgãos, salve vidas. Porque quem está na fila, sabe como é difícil. Eu estou na fila do transplante do pulmão. Tem pulmão, tem todos. É sofrimento. É muito sofrimento. Então, gostaria que vocês fizessem essa parte também. Avisando os familiares, os amigos, para serem doadores. É, só quem está na fila, né, de um transplante, sabe quão difícil é essa espera, né? E o PIX, então, para fazer aí qualquer doação, de qualquer valor, é o CPF, né, 721-036-558-34. No nome de Antônio Carlos Fernandes, que é um dos amigos, está reunindo aí os valores e passando para eles. E com relação aos pães, eu sei que a fornada de fevereiro, Sandro, já foi. Eu já vim aqui na expectativa, falei, vou sair daqui com o meu pão na mão, né? Não, já foi, acabou. Então, agora é encomenda, então, para o mês de março. Como que faz, então, para fazer essa encomenda? Pode estar entrando em contato, né, com o meu WhatsApp, né, que está aparecendo, mas que eu passo. É o 17981623578, fazendo assim, encomenda. E aí, a gente já coloca numa lista, né, e vamos tentar aí, cada vez lutando para produzir, né, cada vez uma quantidade maior, a demanda tem aumentado. Nós temos que estender muito o nosso horário até, né, por conta de trabalhar manualmente. Mas a gente já coloca numa listinha e vai poder provar o pão, vai poder ajudar. E ela já me disse aqui, Sandro, que uma macera seria interessante porque eles conseguiriam fazer mais pães ainda. Agora, eles estão limitados a 130, 150, né, 150 pães, é o limite que eles conseguem fazer. Então, com uma macera ia conseguir fazer mais pães e arrecadar mais dinheiro. Então, se alguém estiver vendo, tiver uma macera ali paradinha, quem sabe pode ajudar aí a Sueli, que está nessa situação e esse grupo de amigos. É, porque, de repente, tem alguma padaria que está trocando aí, né, os equipamentos e que possa fazer a doação. É muito importante, algum representante aí, comercial, né, distribuidor. A gente está em São José do Rio Preto, né, uma região realmente que tem uma indústria forte. E, de repente, ah, eu quero fazer a doação de farinha, né, vamos lá, vamos entrar em contato. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda nesse momento, porque você viu a dona Sueli e eu acompanhei a história deles desde o início. Você vê que ela fica ao lado dos cilindros, né, é uma rotina tão dura, tão difícil, né, para a pessoa que está aí à espera do transplante de pulmão. Então, vamos colaborar, vamos ajudar, é um movimento para o bem, né, dessa família, dessas pessoas, da dona Sueli, do seu Darcy. Então, a gente fica aguardando aí esse movimento realmente para incorporar, para aumentar a massa, né. A massa do pão já é uma realidade, já está suprindo a necessidade, mas temos que aumentar realmente esse volume. Joyce, muito obrigado pela informação. Tem mais algum detalhe que você queira passar, Joyce, só para a gente encerrar? Não, seria, seria isso mesmo, viu, Sandra, inclusive os médicos, né, com relação à situação da dona Sueli, ela faz tudo de cadeira de rodas, ela não consegue andar, né. Então, assim, os médicos falam mesmo que ela depende exclusivamente do cilindro, sem o cilindro ela não consegue respirar mesmo. Então, é uma situação crítica e que precisa aí dessa ajuda, né. E não tem previsão ainda do transplante, né, ela está na primeira da fila aí, né, mas ainda não tem, porque depende de uma série de questões. Ela está passando por uma bateria de exames, né, tem que ser um doador específico para ela. Então, a gente vai ficar aguardando e torcendo aí pela dona Sueli e parabéns, viu, Joyce, agradeça aí em nome de toda a sociedade, porque, olha, os voluntários são essenciais na nossa sociedade, né. Tem vários grupos que a gente vê aí por toda a nossa região, então parabéns a todo mundo que quer fazer o bem para o próximo, que se dedica, que doa parte do seu tempo, deixe os seus afazeres para realmente se dedicar para o próximo, sem querer nada em troca, é isso que é o importante. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.